Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inesprimíveis Inesprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Até com gemidos Inesprimíveis 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 Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor Você tem um valor Você tem um valor Legenda Adriana Zanotto